O nosso professor começa a... Foca, foca, foca na gravinha! Ah, muito obrigado! Eu não sou cachorro! Olha o que você fez! Samy Soriano! Samiano! Obrigado, Samy! Eu não sou cachorro! Obrigado, Samy, por isso, velho! Até o final do ano, isso aí! Muito bem! O que aconteceu? O ministro do turismo, Celso Sabino, está caminhando para regulamentar e implementar cassinos. Cassino? Cassino, não! Segundo ele, pode gerar de 600 mil a 1 milhão de empregos diretos e indiretos. Como que vai funcionar? Eles vão poder ocupar até 20% da área de resorts. Então, resorts vai ter lá a parte de hotéis, tem centro de convenções, tem shoppings e até 20% da área pode ser cassinos. Ele falou que já foi procurado por grandes grupos internacionais, como o Hard Rock Café. Ele fala que só em CID vai ter a CID Jogos, vai ter 22 bilhões de reais de arrecadação, que vai ser usado para política pública, promoção turística, esporte, saúde e prevenção de jogos. De acordo com o tamanho do estado, você vai poder ter um número de cassinos. Em São Paulo, por exemplo, se fala em três resorts com cassinos. Estados menores podem ter um só. Ainda precisa de algumas aprovações, mas estão caminhando para isso. Caminhando para regular cassino, jogo do bicho e corridas de cavalo. Eu acho que deveria regular. Porque se você pode jogar online, por que você não pode jogar presencialmente? Aliás, a chance de um menor de idade se passar por alguém e jogar online é muito maior do que ele conseguir entrar num cassino real. E movimento, economia, turismo, entretenimento, emprego, shows lá. E o vício pode destruir famílias, tem que tomar um cuidado com isso. Assim como o vício em bebidas pode destruir açúcar, chocolate, cigarro, por aí vai. Mas eu não vejo por que não poder regular. E já existe muito cassino ilegal. Teve o caso do Gabigol, que foi feito em um dos cassinos lá. O clandestino, que o Delari joga. As pessoas que jogam já fazem isso. Um pôquer clandestino. Não tão mal, né? Ora, porra. Tá, e tá vindo ainda. Ora, porra. Ó, outra coisa. Põe o Sammy Soriano enquanto eu tomar água, por favor. Professor. Obrigado, Sammy. Muito bem. Volta, volta. Mas você fez constrangidos. Com categoria. Foi, foi. Mas eu vou na cabeça e os caras. Olha, eu quero dizer o seguinte. Que eu fico muito triste. Obrigado, Sammy. Que eu respeito muito o professor. Eu sabia que você ia falar. Eu fico muito triste. Eu também. Eu fico muito chateado. Não, perdi não. Que alguém faz isso. O Sammy é o professor. Aí o Jorge já veio aqui. Ah, quando você vai no olhar cínico. Vai cantar lá. É uma vergonha por vida. É. Nessa, eu já passei. Vai lá cantar lá. Esse acidente... Eu vou quando o Emílio for. Ô, Sammy. Esse acidente foi pior do que o do Chile. Fala sério. Mais sequelas. Olha lá. Tô falando isso. Eu, todo mundo sabe que sou um... Você foi com opióide fazer isso? Eu acho que foi. Ah, foi antes. Foi, foi. Se fosse com opióide, você tem um bom hábito. É, eu poderia falar. Foi lançado. Foi sóbrio. Eu tava no Chile, mas eu já tinha gravado antes. Mas desculpa interromper, professor. O que vai acontecer? No dia 9 de setembro, vai acontecer no Apple Park, no Steve Jobs Theater, o lançamento da Apple. Eles anteciparam o lançamento por conta dos debates da eleição americana. Então, eles não querem concorrer. Vai ser no dia 9. E os novos produtos, o iPhone, que número que tá? 15? 15. Vai pro 16. Eu uso o Samsung, os Android. Vai pro 16 agora. Isso. Já vai ter o inteligência artificial, né? Vai. Vai vir o iPhone, vai vir o Apple Watch e o fone de ouvido, que é o AirPod. O Steve Jobs sempre falava, one more thing. Sempre tinha mais uma coisinha. Qual é a coisinha que vai ter? A coisinha, o evento é intitulado It's Glow Time. Mas você vê que cada vez vende menos, né? Você tá ligado, né? A Apple tá com um problema seríssimo de queda nas vendas. A Apple cada vez... Pô, patinou com aquele Apple Vision lá. Não, exatamente. Cada vez vende menos. Não, cada vez vende menos. A China com muitos concorrentes. A Samsung. Eu, por exemplo, tive a Apple... Tive, eu acho que o iPhone 3. Desde então, fico com o Samsung. O Samsung é sensacional. Samsung telefone. Tudo. E gosto muito. O preço da Apple é duas vezes mais caro e pra mim não entrega. Agora, o que eles estão prometendo? É que você ganha de graça. Não. E reclama. E reclama. Não, o Samsung é sensacional mesmo. Ele ganha um Samsung, aqueles... Bonito. Que abre. Bonito, importante. E o Motorola lá? O Motorola... Não, o Motorola eu ganhei, mas eu confesso que o Samsung eu gosto mais. Samsung é demais. O Motorola eu ganhei. Mas o que aconteceu? O Apple Watch vai vir a série 10. Esse que você tem é melhor Apple Watch, né? Ou não? Esse aqui? É. É. Série 10, vai vir mais fino e com telas maiores. Ó. Igual o Faustão. Os computadores que também serão lançados. Vai vir com chip M4. Enfim. Não tô... Tá difícil. Pô, tá bom, cara, hein? Tá bom. Você é amizoriano, por favor? Gente, eu engasguei comigo mesmo. Boa. É, tô bem. E outra coisa. Podia usar chapéu. Podia usar. Outra coisa. Então a Apple vai aí, dia 9 de setembro. A gente tá falando em menos de duas semanas, vamos ter os highlights. Agora, Elon Musk lançou o Cortex. Cortex é o nome do supercomputador que ele fez. Mais poderoso do mundo, com 100 mil GPUs. Que é Graph Processor Unit, da NVIDIA, H100 e H200. Aí sim. Pra você ter uma ideia, as coisas que eu rodo do IA, muitas vezes eu tenho que locar horas. Porque é muito caro essas... E eu loco uma placa dessas. Eles têm 100 mil lá. Caceta. Em cluster. Ele lançou a Grock, que fica dentro do Twitter, que é uma IA pra competir com o chat e GPT. E ele pretende usar isso em iniciativas da Startup Shia, que foi lançada por ele no ano passado. Então, mais um entrando na terra de supercomputadores. Só fala que vai ter muita coisa legal vindo.